Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os lançamentos que vão sair agora no mês de outubro. Como sempre, eu vou estar falando aqui por ordem de lançamento mesmo, né, os que saem no início do mês vão ser mencionados primeiro. Foquei especificamente em livros que me interessaram, em livros que combinam aqui com o conteúdo do canal. Claro que eu vou estar deixando os links de compra para esses livros aqui embaixo no box de descrição. Alguns vão ser pré-venda, outros já vão ter lançado, mas você vai poder verificar tudo aqui direitinho no box de descrição, tá, como eu sempre deixo para vocês. E lembrando que se você comprar qualquer coisa, tá, não precisa ser necessariamente só esses livros, mas desde que seja, através dos links que eu sempre deixo no box de descrição, vocês vão estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos que querem acompanhar o lançamento de livros, tá, para saber o que está entrando aí no mercado. Inclusive, se você tiver perdido algum vídeo, tem uma playlist só com os lançamentos mês a mês aqui no canal. Vou deixar nos cards para vocês assistirem. E claro, à medida que eu for mencionando os livros aqui, comentem se vocês já compraram, vão ler, aquele tipo de coisa, né, para a gente realmente bater um papo. E sem mais enrolações, vamos direto para os livros, começando por O Massacre. Sim, já vamos começar assim porque outubro parece que as editoras guardam todos os livros de suspense e terror para essa época, tá. Então a maioria vai acabar sendo desse gênero aqui. E aqui a gente vai ter um pequeno povoado na Argentina, que sempre tem um festival de neve anual, só que nesse dia especificamente acabou tendo um surto, uma espécie de insanidade coletiva, e quase toda aquela comunidade é assassinada pelos seus próprios membros de maneiras, assim, realmente brutais. O livro tanto já foi vencedor como finalista de prêmios, inclusive ele recebeu o mesmo prêmio que a Augustina, não sabe, é a autora de Saboroso Cadáver. E a propaganda do livro também vinha falando que esse livro é para fãs de Stephen King, Lovecraft, Mariana Henriquez, a própria Augustina, só que a Augustina eu ainda não li, né, e também para fãs de Cleve Barker. Mas enfim, esse livro do Massacre foi um que realmente acabou me chamando bastante atenção e vai ser um dos primeiros lançamentos do mês. Agora um que eu tô super interessada é o Como Vender Uma Casa Assombrada, que esse livro é do mesmo autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que inclusive já tem resenha aqui no canal, tá, vou deixar nos cards e no box de descrição para vocês assistirem. Só que nesse livro aqui, né, a gente vai ter uma mulher que ela não tá muito disposta a rever o irmão após a morte dos pais, mas eles precisam acabar se encontrando para poder resolver algumas burocracias de como vender aquela casa. Só que aparentemente as coisas não querem ir embora e a casa tá se recusando a ser vendida. Eu não espero que vá ser um super terror, sabe, uma coisa muito aterrorizante ou nada assim. Na verdade eu imagino algo um pouco mais leve e divertido, com algumas cenas específicas, baseado na minha experiência lendo O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, porque foi assim, tá, gente? Tem momentos ali que são um pouquinho nojentos, sabe, mas eu não achei que chegou a dar medo ou algo assim. Na verdade foi um livro que eu super me diverti, tô com a mesma expectativa para esse aqui. Inclusive agora eu espero que A Intrínseca traga outros livros desse autor também, até porque tem um outro dele que se eu não me engano é de vampiros, que não foi publicado no Brasil, não tem anúncio, não tem nada do tipo, mas parece que vai ganhar uma série. Então assim, bom saber que a Intrínseca tá esperta, tá vendo que esse autor não tá esquecido no churrasco, tá? Aí um suspense que me chamou a atenção foi A Primeira Mentira. Aqui aparentemente a gente vai ter uma mulher que ela é uma agente que trabalha com várias identidades, né? Tanto que normalmente ela recebe o nome de um lugar específico, uma vida que ela deve assumir, ela prepara tudo aquilo e depois ela recebe o nome do alvo. O problema é que aparentemente o alvo tá apaixonado por ela e ela começa a vislumbrar que talvez ela possa ter realmente uma vida pra si. Eu não conheço nada dessa autora, mas tava dizendo que fez bastante sucesso nos Estados Unidos, que foi vendido em mais de 20 países e um suspense, gente, é sempre bom, né? Então eu acabei ficando curiosa. A capa dele não tem nada assim demais, mas sei lá, bateu no meu radar e me chamou a atenção. Aí tem um livro aqui que ele me chamou a atenção por causa da capa, eu achei bonita e tudo mais. Só que aí quando eu fui olhar a sinopse já não me interessou tanto. Mas eu imagino que talvez alguns de vocês possam se interessar. Aí eu decidi trazer aqui que no caso é A Maldição de Prata. Aqui a gente vai ter a mistura do contemporâneo com o épico, onde a gente vai ter uma protagonista que precisa quebrar uma maldição antes que tudo que ela ama seja destruído. Sim, é uma premissa bem simples. E problema nenhum, sabe? Eu leria da mesma forma, só que aí embaixo vinha assim, inspirado nas lendas do Rei Arthur. E aí isso me quebrou. Porque pra quem não sabe, eu já tô saturada de histórias do Rei Arthur, sabe? Então eu acabei meio que perdendo a empolgação. Esse aqui provavelmente é um que eu não vou ler, sabe? Eu trouxe só porque eu imagino que talvez alguns de vocês gostem. Também teremos o lançamento de Quando as Mulheres Eram Dragoas, que inclusive eu achei que esse título ficou com uma sonoridade um pouco esquisita, mas tudo bem. Eu sempre quero ler algumas histórias de dragões. É um tipo de criatura que me interessa, mas é meio difícil da gente encontrar boas histórias. Ou às vezes são boas histórias, mas tem poucos dragões. E isso é uma coisa que me pega. Tem um dragão na capa e eles aparecerem em pouca é uma coisa que me decepciona demais. Então eu sempre vou bem mais calma pra esse tipo de história, pra não ter esse tipo de decepção, né? Mas enfim, aqui aparentemente a gente tem um universo onde, num belo dia, as mulheres se transformaram em dragões e desapareceram. Ninguém sabe o que causou isso, se foi uma escolha delas. E a gente vai ter a protagonista, pelo visto, tentando descobrir isso, né? Porque esse assunto se tornou um tabu e ninguém dá respostas sobre pra ela. Pelo que eu vi da sinopse, vai ter um pouquinho de drama, né? Algumas coisas vinculadas a relações familiares. Porque fala que ela tem um relacionamento conturbado com a mãe, o pai nem sempre é presente. E que também tem uma tia que desapareceu, que a família insiste em não tocar no assunto. Então tem alguns pontos, assim, que eu acho que apesar de ter esse elemento fantástico dos dragões, talvez ele vá caminhar mais pra um lado dramático, falar sobre uma essência feminina, talvez. Então é uma história aí que eu tô bem curiosa pra fazer a leitura também. Também tem o lançamento do nosso tipo de jogo, que é um suspense. Aqui a gente vai ter uma protagonista que, num determinado dia, a vizinha dela chega na casa dela agindo de uma forma estranha. E que, a partir daquele ponto, ela sabe que as coisas não serão as mesmas. E que tudo que ela sempre quis, tudo que ela sempre sonhou, né? Em termos de lar, casa, a família, vai ruir. E a propaganda desse livro também vinha falando que ele vai estar explorando os impactos da violência. Desde pequenos abusos, assim, do cotidiano, até violências mais graves físicas e psicológicas. Esses suspensos, assim, familiares, eles sempre acabam tendo um sinopse parecido. Então é uma coisa que meio que a gente só descobre lendo, tá, gente? Outro suspense que também vai estar saindo aí é o Difamação. Confesso que esse livro ia passar batido por mim, tá, gente? Eu não achei a capa dele, assim, interessante o suficiente. Mas vai ter uma adaptação. E aqui a gente tem, tipo, um casal que os filhos já estão criados e tal. Eles decidem se mudar pra uma casa menor. E aí ela acaba encontrando um livro que ela não lembra de ter comprado. Mas quando ela vai olhar o conteúdo desse livro, ela percebe que não é uma história de ficção. E que, na verdade, tem uma narrativa que tá contando com riqueza de detalhes o dia que ela se tornou refém de um segredo terrível. Eu não cheguei nem a ver trailer nem nada, tá, gente, ainda. Mas eu acho que talvez valha a pena a gente dar uma chance pra essa história. Também saíram alguns livros de não-ficção que acabaram me interessando. Que, no caso, é uma mini coleção que seria o Natureza Macabra. Que aí seria Plantas, Insetos e Fungos. Eu confesso que o que mais me chama a atenção é o de Fungos. Tanto pela questão do Fung em si, que era uma coisa que eu gostava de estudar na faculdade. Quanto o fato de que eu gosto muito de histórias de terror que usam esse elemento dentro das suas histórias. Então, eu fiquei interessada nesse específico. Mas talvez eu acabe dando uma chance pros outros dois também. E assim, gente, tem uma questão nesse aqui. Os três são vendidos separadamente na Amazon, tá? Mas no site da Darkside tem um box. E aí eu tô muito na dúvida. Talvez esse seja um kit, né? Um box que eu acabe querendo comprar no site da editora mesmo depois. Porque eu achei muito bonitinho o conjuntinho dos três juntos, sabe? Inclusive, falando em Fungos, gente. Um livro agora de ficção que eu tô super interessada. Que eu preciso ler de qualquer forma. É o A Hora Morta. Primeiro que é da mesma autora de Como Se Fossem Os Vilões. Que foi um livro que eu simplesmente amei. E aqui a gente vai ter um grupo de amigos ali. Que eles sempre acabam se encontrando no cemitério pra fumar. Só que aparentemente esse cemitério não é mais usado. Ninguém enterra mais ninguém lá, sabe? Meio que tá abandonado. Parece isso pela sinopse. Até que um dia eles encontram um buraco recém-cavado. E logo depois eles veem um cara jogando ratos lá dentro. E esses ratos começam a desenvolver alguns esporos. E aí eles começam a especular que talvez tenha alguma ligação com alguma pesquisa da universidade. Ou talvez eles só estejam muito chapados. Enfim, tem temáticas que eu gosto nesse livro. É de uma autora que eu já gostei. Então com certeza eu vou querer ler. E eu sei que a maioria dos livros que eu tô citando aqui são fantasias, suspense e essa vibe por causa do Halloween. Mas ainda tem gente publicando romance, tá gente? E no caso vai tá saindo aí um encantamento delicado. Aqui a gente vai ter uma moça que aparentemente tudo que ela costura usa as melhores lembranças daquela pessoa. O que dá às roupas uma beleza assim única. E aí quando um príncipe está perto de se casar ele acaba convocando os serviços dela. Só isso que eu sei da sinopse. Também não procurei muitos detalhes, né? A capa realmente é muito bonita, chama atenção. Parece ser um romance fofinho. Fiquei até curiosa. Eu acho que eu daria uma chance pra esse aqui sim. Agora tem um livro aqui, gente, que eu tô doida pra ler. Só que assim, ao mesmo tempo eu tô com aquela sensação de que é melhor não procurar muitas informações. Então eu vou deixar junto com a lista dos outros livros aqui pra vocês conferirem melhor a sinopse dele. Porque eu sei pouquíssima coisa, tá? Eu vi a capa e eu virei e falei assim, cara, preciso. Que no caso é uma correnteza sufocante. Sério, gente, não me importa a premissa. Com essa capa eu vou ler. É literalmente isso. A única coisa que eu sei é que é uma fantasia gótica de volume único. É só isso que eu preciso pra ser feliz, tá? Então assim, eu não vou falar a sinopse aqui porque eu simplesmente não li, tá? Eu não li, eu quero comprar esse aqui e ser realmente surpreendida. Ler totalmente as cegas. Mas pra quem quiser saber mais detalhes, o link vai estar aqui embaixo. Aí tem um livro aqui que eu fiquei curiosa por conta da autora, né? Afinal de contas, eu já escutei muitos elogios a respeito da Angela Carter. E no caso, o livro é Noites no Circo. Só que assim, gente, a sinopse dele não fala muita coisa. Só fala que vai estar misturando o realismo mágico com o absurdo teatral. E a gente vai ter uma extraordinária trapezista de asas de cisne que fascina multidões. E é só isso que tem na sinopse. E eu fiquei meio assim do tipo, tá? Ah, não fala muita coisa, não é o suficiente pra me deixar curiosa. Mas o nome da autora tá carregando, né? A vontade de ler. Também vai lançar Maxton Hall, acho que assim que pronuncia. Salve-me. E esse é o primeiro livro de uma trilogia alemã. E isso foi uma parada que me pegou. Eu não tenho lembrança se eu já li algum livro alemão. Não sei, gente. Eu tô realmente nessa dúvida. Então, a origem do livro é que realmente me chamou a atenção. Mas a sinopse dele é bem simples. Aparentemente, nós vamos ter uma garota que ela estuda numa escola de elite. Ela quer passar o ensino médio dela despercebida. Só que aí, em determinado momento, ela acaba descobrindo um segredo que pode comprometer a vida de outras pessoas. Principalmente quando o capitão do time de La Croix acaba cruzando o seu caminho. A aparência que dá é que vai ser só um romance e tal. Mas eu realmente fiquei interessada pela questão de ser de língua alemã. E também porque na propaganda dizia que tinha uma série adaptada na Amazon Prime. Eu ainda não cheguei a ver essa série, tá? Não vi trailer, não vi nada. Mas, enfim, entrou aí no meu radar. E a edição desse livro realmente tá muito bonita. Eu senti que desde a publicação de Divinos Rivais, a Alt começou a dar uma caprichada nas edições dela. E isso tá chamando realmente muita atenção pros livros. Inclusive, eu dei uma olhada geral no catálogo, sabe, gente? Porque realmente a Alt era uma editora que eu tinha pouca coisa em casa. E os livros mais antigos deles realmente é um catálogo que não me chamava tanta atenção. Mas tá vindo uma onda aí com várias outras coisas que realmente me interessam. Então, sempre que a Alt tá anunciando algum lançamento, eu sempre acabo dando uma olhadinha. Aí tem um livro aqui que me chamou atenção por conta da capa. Na hora eu achei até, gente, que fosse algum livro de não ficção, tá? Mas, aparentemente, é uma ficção sim. E o melhor, é nacional. Que no caso é Serpentes e Serafins. Esse eu vou até ler a sinopse pra vocês, porque não fala tanta coisa. Então, fica meio difícil de explicar aqui. Mas Serpentes e Serafins, primeiro romance contemporâneo de Enéas Tavares, nos conduz por uma jornada permeada por visões transcendentais e descobertas íntimas. Enquanto percorre cidades e paisagens europeias, Alex descobrirá um outro mundo no qual anjos procuram respostas, demônios subvertem perguntas e uma mulher enigmática pode ser a peça-chave para os mistérios divinos que ela está destinada a desvendar. É só isso que tem. E a outra frase de propaganda que tem é um romance em que anjos misteriosos e demônios alquimistas nos guiam rumo ao juízo final. Não temos muitas informações, mas, assim, fiquei realmente curiosa por esse aqui. Aí tem um livro que, aparentemente, ele é um romance, mas ele me chamou atenção, que no caso é Garras. Aqui a gente vai ter uma bruxa e um lobisomem e, no caso, ela está procurando um casamento de conveniência. É até engraçado porque na sinopse vem falando que ela tem cheiro de perfume caro, magia e problema. E é melhor ele ficar longe, só que eles vão cada vez mais se aproximando. E os dois são mais parecidos do que eles imaginam, né? Porque cada um está disposto a fazer de tudo para atingir seus objetivos. Parece um romance comum, mas a questão dos elementos mágicos, né? Essa coisa de bruxa, lobisomem e tal, foi o que realmente me chamou atenção. E, bem, gente, esses eram os principais lançamentos que eu tinha para comentar com vocês. Me conta aqui nos comentários se tem algum que você está interessado que eu não mencionei ou se você se interessou por algum desses. Vamos aproveitar para bater um papo, tá bom? Eu achei ótimo porque esse mês tem muita coisa, assim, com fantasia, essa coisa mais de terror ou suspense, por causa que parece que as editoras preferem deixar os livros com essa temática para outubro. Então, esse é um mês, assim, que realmente tem muita coisa que eu quero comprar. Só me falta dinheiro para comprar e tempo para ler, né? Mas, assim, olhar e botar na lista de desejos ainda é de graça. Mas, enfim, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Me digam aí qual livro deixou vocês mais interessados. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Tchau!